Salve amigos da vizinhança! Muito bem, estou aqui acabando de ajustar esse traje fantástico que eu tenho aqui na minha coleção de roupas do Spider-Man, Homem-Aranha, o melhor amigo da vizinhança, né? Essa daqui adivinha? Essa é a que o pessoal mais pede de todos, né? Eu acho que só pede para a do Tom Holland, né? Que eu vou mostrar também, tá? Aproveita e se inscreva no canal, né? E ative o sininho de notificação para sempre que eu postar alguma coisa nova das roupas que eu tenho, principalmente, novidades sobre os filmes, sobre os nossos personagens favoritos você fica por dentro de tudo e não perde nada, tá? Essa aqui é o nosso querido Tom Maguire, o primeiro Homem-Aranha que foi para o cinema nessa era mais moderna, né? 2002, né? O Homem-Aranha de Amazing Spider-Man, exatamente isso, aquele filme que ele tocou contra o Duende Verde do William Defoe, fala bonitinho, o William Defoe, eu acho que ele está de volta agora em No Way Home sem volta para casa, o filme que vai estrear dia 17 de dezembro em todos os temas mundiais, legal Muito bem, vamos falar sobre essa roupa aqui, tá? A exemplo das demais é igualzinho, mesmo sistema, tá? Vamos lá, elas estão no duplo, tá legal? Você vê que ele cobre as mãos, cobre os pés e tal Ah, mas não estou vendo? Fica até o final do vídeo que tem eu inteirinho nessa roupa, tá? Mostrando para você, mas enquanto isso eu falo sobre ela, tá legal? Muito bem, tem um jipe aqui nas costas, tá? Que vai do meio das costas até o pescoço e tem esse prolongamento aqui, ó que as demais roupas não tem, tem bola careca, né? Então, às vezes a máscara não se ajusta à direita, aparece o pescoço Aí fica feio, né? Agora que você tem esse prolongamento aqui, fica perfeito, tá? Igualzinho o personagem do Tom Maguire, tá? Exatamente isso E a máscara? Estou falando nela, cadê a máscara? Está aqui, deixa eu pegar para você daqui, quer ver? Olha só Mesmo esquema da outra roupa, tá? Do Simbion, que está no outro vídeo, tá? A mesma coisa Tecido estica, igualzinho toda a roupa Elastano, Spandex, que é uma laica com muito mais qualidade Muito mais durabilidade, tá? Bacana mesmo Olha o tamanho dos olhos, igualzinho o Tom Maguire Exatamente, esses olhos triangulares, né? Fantástico, tá? E dificuldade nenhuma para você poder enxergar a olho nu, tá? Olha só como é que ela é aqui atrás Está vendo? Bacana demais, né? Muito bem Então, fica até o final do vídeo Que eu vou vestir a roupa inteirinha Porque se eu mostro de culpa inteira para vocês Aproveite mais uma vez Me siga no Instagram, Casão Rock E se inscreva nesse canal Spider-Man Only E também no canal Spider-Man for YouTube Que está aqui também na descrição do vídeo E qualquer informação a mais sobre essas roupas Você consegue mandar um direct para mim E faça sua encomenda Receba essa maravilha Aqui na sua casa Com frete grátis, tá legal? É isso aí Spider-Man The Amazing Spider-Man Valeu Até a próxima E aí Tchau Tchau